Receitas de família mais uma vez com o Vitor Araújo, nosso chefe de cozinha. E a receita que a gente mostra aqui é sempre uma que dá para fazer para a sua família, né? Para melhorar o cardápio, reunir todo mundo. É tão bom isso, né, Vitor? Tudo bem? Oi, tudo bem, Cristina. Tá, vamos lá então hoje fazer um frango cremoso. Parece bom, hein? E barato, né? É bom, é um prato barato, né? A gente vai usar uma colher grande de manteiga, né? Vamos fazer aquele molho que a gente já fez algumas vezes, que é o bechamel. Ah, esse molho é famoso, né? Isso, é um molho bechamel. É um molho que dá não só para acompanhar esse frango cremoso, mas em diversos outros, né? Outros pratos. E não precisa ser só com requeijão, né? Aqui tem duas colheres de sopa de farinha de trigo. Você vai acompanhando a nossa receita aí, ó, no rodapé. Vai fritar a farinha de trigo? Nunca vi isso. É, ela vai se juntar, né, com a manteiga. Vai se dissolver. Isso, ela se dissolve, ela une, né? A gente faz um chamado aqui, roux. Roux, esse é o nome? É, roux, esse é o roux. A farinha com a manteiga, isso. Aí a gente vai acrescentando o leite aos poucos. Esse leite já está quente. Ah, é um leite que tem que ser fervido, né? Quanto vai de leite? Um litro? Um litro de leite. Um litro. Para essa medida, né? Então, uma colher grande de farinha. Uma de farinha, uma de margarina e um litro de leite. Essa é a medida básica, né? Aí depois a gente vai só temperar o molho, né? Salgar o molho normal. É importante que você bata bem, né? Bata bem. Ele fica bem cremoso. Isso, ele fica cremoso. Mas não acabou o leite ainda. Não, ainda não acabou. Porque ele está grosso, né? Se você desligar ele nesse ponto, aí a hora que você puser ele no frango, ele vai ficar duro, ele não vai descer. O creme já está pronto, né? Que é a base, o molho bechamel, aí vamos pôr o requeijão. No caso aqui, o frigão, né? Olha aí, ó. Isso. Olha, gente, é uma delícia cozinhar, mas você tem que ter os apetrechos, hein? No Uba Oba você tem tudo. A colher grande, a panela, né? Tudo que você precisa para fazer uma culinária como o chefe de cozinha, Vitor Araújo, né? Bem feito, bem saborosa, né? Só acrescentar o requeijão. E aí vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Creme de leite, isso. Gente, tem que ficar bom mesmo, né? Requeijão, creme de leite. Esse molho pode ser feito com camarão, viu, Cristina? Bom, agora nós vamos para a preparação, então, do frango, né? O que você vai ensinar? Algum corte especial nesse peito? É, eu vou ensinar a fazer um corte para que ele fique como se fosse grelha, né? Com a pontinha da faca, a gente passa de leve, né? Não atravessa totalmente. Exatamente, é. Aí só assim, ó. E aí cruza para ficar, antes de tudo, bonito também. Só superficial, isso. A gente grelha esse lado, ele fica quadriculado, né? Quadriculado. Aí a gente joga o sal, né? Então, um peito de frango, nós estamos usando aqui, foi tirado quatro, três postas, né? Isso. Duas postas aqui, nós temos, temos mais aqui. Esse aqui é o chamado sassame. Sassame, que é a parte interna do peito do frango. Ah, é? É, a parte interna. Muito bem. Só sal? E sal e limãozinho. Limão. Isso. Tá, vamos grelhar o frango, então, na manteiga. Ah, por isso que vai 250 gramas de manteiga, gente. Isso. Usamos uma parte dela para fazer o molho e a outra para grelhar o frango. Isso. É, um pouquinho. E vai uma outra parte ainda para fazer a batata sautê. Ah, tem os batatas sautê para acompanhar. Tampa para ele cozinhar um pouquinho, né? Porque o filé é grosso. Bom, enquanto vai fritando ali, né? Os filés do frango. Vai fazer a preparação da batata. A batata sautê. Isso. E as minhas nunca deram certo, viu, Vitor? Hoje eu quero aprender. É tão gostosa a batata sautê, não é? Ah, é uma delícia, né? Ainda com uma manteiga assim, ó. A batata já está, como eu disse, ela já está pré-cozida, né, Cristina? E olha, não tem que ser muito cozida e nem também tem que ser crua essa batata, não, gente. Uma batata cozida mesmo. Ela tem que estar cozida, macia, né? Só água e sal. Isso, só água e sal. A batata já está pronta, né? Agora a gente pode salteá-la, né? Agora que vai a salsinha e a cebolinha. Salsinha. Só a salsinha? Isso, só a salsinha. Olha. Que linda, gente. Olha, ele deixou fritando um lado bem bonitinho. Fritou, ele virou uma a uma e só depois de frita, bem fritinha, que ele está fazendo isso aqui. Aí a gente vira. A gente não tem muita habilidade para fazer isso em casa, não. Pronto o nosso peito de frango, não é? Já está pronto. Filé. Já vamos montar, né? E a gente vai pondo as batatinhas, não é que sim. Bom, o frango cremoso não tem realmente segredo algum para você fazer. Temperou os filés de frango, cortou bonitinho, fritou, tipo grelhando, não é? Só o tempero é sal e limão. E aí fez o bolo bechamel, que é o mais complicadinho da história. Fritou as batatas, sotê, e aí finalizando, não tem realmente segredo. Aí vamos finalizar só, não é que sim. Acompanho com arroz branco? Com arrozinho branco também. Você pode aumentar a quantidade. É, pode aumentar também. O molho dá para bastante quantidade, não é? Agora você pode aumentar a quantidade de batata e também dos filés de frango aí no caso. E olha, esse molho é maravilhoso. É um molho bechamel. Isso, bechamel com requeijão, né? E creme de leite. Olha, Cristina, aqui. Tem que deixar ele descorrer. Isso, correu. O Vitor é o chefe de cozinha que faz para a gente aqui as nossas receitas, gente. Mas você pode estar contratando também, ligando para ele. Tem o número aí do telefone para você poder entrar em contato, não é, Vitor? Isso, com certeza. E aí os pratos são os mais diversos, não é, que ele faz? Isso. E capricha assim, olha. Tchau, tchau.